Música 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 O menino Jesus E no calvário da missão Olhaste atenta A bonança do futuro A misericórdia do amor E as lutas íntimas Da humanidade E tu entregaste Confiante Nas mãos de Deus O meu revento querido Joraste profundamente Consonaste todas as mães E hoje nós Santíssima Maria Mãe do amor Queremos te agradecer Pela vontade infinita Usa colher Em teu seio sublime Dando luz Veredas E apertando os caminhos E oportunidades benditas Que a tua mesa Cheio de luz Oh Maria Santíssima Oh Maria Santíssima Este honradez da estrebaria A coragem do calvário O acolhimento aos discípulos A coragem do calvário O acolhimento aos discípulos 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 para os trabalhos desta noite, que agora se iniciam, pedindo a Tua bênção especial para o orador da noite, nosso amigo José Francisco, que ele possa ter o Seu Verde Iluminado, que Suas palavras foquem em nossos corações e que com os sementes que caem no solo pé, possa dar bons frutos, nos levando a nossa reforma íntima tão necessária para que tenhamos dias melhores, para que possamos viver com mais serenidade, com mais fé e renovar as nossas esperanças, seguirmos confiantes rumo a Ti, Senhor. Esteja conosco neste ponto de luz, bem como os bem-feitos espirituais que coordenam o trabalho desta casa, que possam se fazer presentes e conosco estar. Que assim seja, esteja pintado em mim. E de sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, votos de paz e saúde espiritual para todos nós. Quando Jesus anunciou que nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria por causa do sofrimento. Mas disse Ele que aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. É que no mundo teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, para que nós conseguíssemos vencer as atribulações que vêm surgindo em nossa vida. Porque todos nós que estamos aqui na Terra, devido ao planeta ser um mundo de provas e expiações, passamos por inúmeras experiências. Algumas mais árduas, outras mais amenas, mais amenas e outras que nós conseguimos tirar de letra, conseguimos passar por elas com muita facilidade. Todavia, nós usamos um mecanismo prejudicial, a reclamação. A maioria de nós reclama sistematicamente, principalmente quando os nossos objetivos, os nossos anelos não são correspondidos. Quando somos incompreendidos, criticados, nós reclamamos. E a reclamação, fazendo um estudo científico da reclamação, chamou muita atenção. Porque a palavra reclamar, ela vem de clamar. Quando eu reclamo de algo negativo, eu estou clamando para aquele algo retornar. E é muito interessante que nós somos seres energéticos. Estamos mergulhados num oceano de ondas. E o nosso pensamento, ele vai em direção aos pensamentos equivalentes. E é muito interessante a gente observar, o que cria o pensamento são as nossas emoções. Não são os pensamentos que criam as emoções. A emoção que cria o pensamento. O pensamento, ele pode externar verbalmente, ou no silêncio, ou mesmo externar fisicamente. Então, quando nós começamos a reclamar demasiadamente, sistematicamente, principalmente da vida, das dificuldades, não é aquela reclamação dos nossos direitos. Mas mesmo elas devem ser realizadas com bastante brandura, com paciência, com tolerância, a quem nós vamos reclamar. Não é aquela reclamação abruptamente, que nós utilizaríamos o verbo, às vezes rude, que machuca as pessoas, que, às vezes, as pessoas fazem algo, mas elas não têm uma noção clara que aquela atitude nos atingiu, nos feriu, nos magoou. E nós reclamamos. E à medida que nós reclamamos, nós estamos clamando para acontecer novamente. E à medida que nós vamos ficando sistematicamente reclamantes, nós vamos gerar um hormônio para o nosso corpo, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. É por isso que nós ficamos estressados quando estamos com raiva e reclamando. Às vezes a criança fala, não é o pai, mas está estressada hoje, está brava, reclamando de tudo. É uma realidade. E à medida que esse hormônio vai sendo produzido pelos neurotransmissores, nós poderemos ter graves problemas de saúde. A hipertensão, uma parada cardíaca, um aneurisma, e também teremos insônia. E muito comum em nós reclamar de Deus, da vida, do tempo. Às vezes, quando está muito frio, nós reclamamos, está frio demais. Quando o calor aumenta, nós reclamamos, está quente demais. E vocês observam que os antigos falam, quanto mais se reclamam, pior aumenta. É por causa do clamor. Nós entramos, quando reclamamos do calor, nós entramos na onda quente e absorvemos. Do frio, mais ainda. Quando a gente está com o apetite acelerado ou com fome, nós começamos a reclamar, estou com uma fome, estou com uma fome. A fome aumenta, vocês já observaram? Porque nós estamos clamando, e o cérebro começa a preparar para uma alimentação rápida. E, às vezes, não somos atendidos. Então, nós temos que agradecer, como disse Jesus, dê graças a tudo. Dê graças a tudo. Porque a gratidão, ela vem da origem da palavra união. É laçar. Então, quando nós falamos para alguém, sou muito grato. Obrigado. Vocês olham, vocês observam como essa energia chega a nós e nos dá felicidade. E nos dá um bem-estar. Porque aquela energia vai produzindo os neurotransmissores, serotonina, dopamina. Na hora da adrenalina, nós ficamos felizes. E a reclamação é cortisal. E começamos a sentir dor. E nós chegamos e falamos, meu Deus, eu estou todo travado. Começa a dar uma dor na cabeça, dor no ombro. Os músculos ficam muito sem movimento. E começa o problema seríssimo em nosso corpo. E um dos grandes problemas da reclamação, como foi feito um estudo por cérebros cientistas, era também o reclamão. Ele reclamou constante. A pessoa que só vive reclamando de tudo, ele também vai ter problema de memória. Vai ter problema. Porque essa energia, ela vai trabalhando em hipocampo, que é um campo, uma parte, mais ou menos, aqui ligada à região límbica, onde vai, que cria os pensamentos, as palavras. E quando nós estamos com raiva, a gente pode observar, reclamando demais, nós começamos a esquecer. Às vezes a criança vai começar a falar uma coisa que não tem nada a ver. Eu estou falando A, só ela está falando B. É porque começamos a perder essa sintonia com essa área, o hipocampo. Então nós temos que começar a pensar, além da distimia que gera, que é uma depressão leve. Eu acho muito interessante os psicólogos, os psiquiatras, se tiveram alguns aqui, eu também não sou formado no trabalho, vou há 20 anos nessa área, atendendo as pessoas no grupo espírito, mas assessorado por um espírito que é psiquiatra. Então ele que dirige o trabalho, mas ele me ensina muito, eu vou estudando muito com ele. E a gente observa quando eles falam, ela está com uma depressão simples, leve. É muito interessante, é igual aquela dor leve, mas se a gente não cuidar daquela dor leve, ela vai ficando uma dor aguda e às vezes não tratamos, chegamos ao médico, e ele pode dar um diagnóstico para nós, que às vezes para a ciência convencional não tem cura. Então nós temos que começar a entender que nós estamos aqui na Terra para sermos felizes. Só que pelo processo evolutivo nosso, não compreendemos ainda a felicidade. A felicidade para nós, ela está muito atrelada aos prazeres. Nós, apesar de sermos espíritos imortais, imateriais, nós ainda utilizamos os sextos centímetros com muita ênfase. Para ser feliz eu tenho que ter algo palpável. Uma família estável, uma condição socioeconômica estável, uma saúde estável. Tem que estar tudo bem. E a gente sabe que isso é impossível. Sem pessimismo. Porque nós estamos num campo evolutivo. A evolução não é estática. A evolução todo dia traz para nós uma surpresa, que é o ensinamento. Todos os dias, alguns, pessoal, algumas pessoas das áreas do comércio, eles falam que tem que matar um leão todo dia para sobreviver. É mais ou menos assim. Todos os dias nós temos que aprender algo novo. Para que a gente consiga acompanhar essa evolução. Todos os dias nós vamos passar por provas para desenvolver em nós virtudes. Tem uma psiquiatra que eu gosto muito, e ela é psicóloga também, é a doutora Robin. Ela fala que nós temos as subpersonalidades e a superpersonalidade. Ela coloca uma linha na horizontal. Ela fala que debaixo dessa linha estão as subpersonalidades, que são os nossos estímulos. A raiva, a fome, a tristeza, a mágoa, a orgulho, a vaidade. E acima estão as superpersonalidades, que são os nossos atributos divinos. Que é o amor, a tolerância, a paciência. E uma amiga nossa, a psicóloga que trabalha conosco, ela me disse e me perguntou, amigo espiritual, como viver entre a subpersonalidade e a superpersonalidade. Ele falou, se é uma linha horizontal, o equilibrista, ele usa, às vezes, um circo, ele usa uma barra, né, para equilibrar. E nós poderemos colocar a prece de um lado, a paciência de outro. É por isso que Siddhartha Gautama Buda colocou o caminho do meio, que é esse ponto do equilíbrio. Porque nós, por milhões de anos, viver no instinto, virou-se automatismo, virou hábito. Maus hábitos. A todo momento, nós agimos quase sem pensar, que viveu-se automatismo. As pessoas do verbo rude, nervosa demais, ela não consegue agir, ela não se assim. E ela não consegue perceber que ela está agindo erroneamente. Que ela está magoando as pessoas. E, às vezes, quando a gente fala, mas você é muito rude, ela fala, não, sou sincera, sem educação. Eu sou sem educação. Bipolar. A gente cria alguns mecanismos, algumas coisas, para... Eu vai ter que ser corretinho, mas quando eu não sou ridinho, vocês não reparam, porque eu também... Ele é muito sensível. Ele é muito sensível. Ele é médio, lá de Jesus, capta vibrações altíssimas. E eu ainda tosco, estou pergurando a ordem. Então, nós vamos observando aquelas pessoas aplicadas demasiadamente. Elas falam que são previdentes. Eu sou econômica, não. Minha avó falava, eu não vou de vaca, porque é fechada. Eu não gasto, porque eu não sei, que amanhã ele fica preso. E será que tem amanhã? Eu vou pedir licença para contar a vocês um caso que me ocorreu semana passada. Eu fui fazer um exame, uma endoscopia, que o médico pediu, porque desde quando eu nasci, eu tive uma gastrite. Uma vez eu fui num senhor, que eu não era nem era espírita, e falei, isso é espiritual. Cada vez que você tem essa gastrite, é trabalho dobrado para você. E ela atuou, vem atuando mais grave. E eu fui no médico, ele falou, vamos fazer um exame. Eu fui fazer endoscopia. E chegou ali, eles aplicam a injeção que queima pouco, né? A moça falou, você fica tranquilo. Eu falei, pode ficar tranquilo aqui, eu tenho que fazer. Faz respiração, concentração. E ela falou, você tem dificuldade com o medicamento. Eu falei, não. Ela falou, ele é um relaxante. Mas qualquer medicamento desse teor, eu entro em um trânsito médio. Eu saí do corpo. Aí eu falei, tenho que tomar? Ela falou, tenho que ser feita a vontade de Deus. E ela fez o tratamento, aí leva a gente para uma sala de repouso. Amei aquela sala de repouso. Aqueles sãozinhos. Quando eu fechi, os olhos saíram do corpo. Me apareceu um espírito, muito amigo, Jorge Ferreira, conhecido de vocês. O Jorge chegou dentro de mim. Eu sou muito grato ao Jorge, porque foi Jorge que me deu o apoio quando eu cheguei. Foi a primeira pessoa, eu não era espírita. Ele me recebeu lá na hora próximo, na Maraná. e ele me atendeu. Eu conversando com ele, ele me abraçou quase como um filho, embora com idade para tal. Ele me levou para os trabalhos debaixo da ponte na penitenciária, na cidade do menor. Eu ficava o dia inteiro eu e o Jorge andando aí para atender as pessoas, fazendo conto no lar. Porque o Jorge era um dinâmico, eu nunca vi. Porque ela falou, Jorge, eu não dou conta. E naquela época não tinha carro, não. Jorge, não dirigia, não. A esposa, ele tinha um carro e ele pegava em carteira de dinheiro. Era um açúcar. Os anjos da guarda que nos levavam. Eu já estou aprendendo. Eu falei, então aprende com Jesus. Vamos fazer o evangelho com um bom motorista. A gente brincava muito. Depois ele tirou a carteira e então nós começamos. Ele foi e apareceu para mim e disse assim, é José, é muito diferente estar aí do que estar aqui. Eu falei, o que você quer dizer? Você também está na linha daqueles que arrependeram por ter feito o corpo, assim? eu fiz muito pouco. Eu falei demais. Eu preguei muito. Eu ensinei as pessoas e fiz muito pouco. Eu falei, Jorge, você fez um trabalho fantástico. Eu sou testemunha disso. e ele falou, é filho, está aí, é diferente de estar aqui. Quando a gente chega aqui e a gente vê que as coisas que eram aconteceram ali foram a nosso favor. Até as calamidades, Deus está nos ensinando a desenvolver uma potencialidade, uma faculdade superior. Eu falei, você tem razão. E nós começamos a conversar um pouco. Ele despediu de mim, chegou o meu benfeitor e começou a me dar algumas aulas. Eu falei, nem nessa hora vocês me deixam reposar. Eu falei, a hora mais propícia que você está fora do corpo e nos facilita a conversar. Então, eu tenho observado que muitos dos espíritos têm nos falado isso. O Chico Xavier sempre falou que a maioria dos espíritas dedicados chega no mundo espiritual e fala que fizeram um pouco. Eles falam que fizeram um pouco por causa da reclamação. Nós perdemos muito tempo reclamando. Então, nós temos que agir, não reagir. então, a gratidão é quando você compreende e acha. Olha, eu tenho que fazer? Tem. Mas eu fico discutindo. As mães que são fantásticas, elas falam assim, vocês meninas vão acabar me deixando doido. O dia que eu morrer, vocês vão sentir falta. A reclamação da mãe é fantástica. Vocês vão saber agradecer. Ah, se eu cobrasse o leite, aí veio o sermão da montanha. Sim, mãe, obrigado. E tem aquela mãe que é diferente. Eu vi que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Tenha certeza que vai ser o melhor. Então, nós vamos passando uma vida a lamentar adoecendo. Porque as doenças, como disse alguns estudiosos, a própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca para nós que a doença, saúde, não é ausência de doença, é bem-estar social, familiar, socioeconômico, é bem-estar. E hoje, eles colocam espiritual. Ela colocou que precisamos estar bem espiritualmente. Então, todos estão passando por fases. Às vezes, é uma dor muito grande que a gente tem observado, é a separação, a desencarnação do ente querido. Principalmente, as mães. Muitas mães vão nos buscar na casa espírita, querendo saber, né, notícia do ente querido, ou mesmo, esposa, esposo, pais. E a gente nem sempre tem esse acesso. Quem dera, se eu pudesse acessar o telefone do mundo espiritual, eu acho o maior consolo que tem é quando a gente traz uma informação para o ente querido. Então, em nosso caso, reclama, mas Deus é ruim. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, se fosse o homem de bem, teria morrido. É como que tem que morrer se a gente ruim. Se aqui é uma prisão, as pessoas más, elas têm que ficar mais tempo aqui na Terra para aprender a libertar-se. É tempo para ela modificar-se. e nós não entendemos o tempo de Deus. E nós queremos adeus é como se Deus quisesse só a gente ruim do lado dele. Deus bom se ficasse aqui. Mas se aqui um Evangelho fala que aqui na Terra para entender a desencarnação de um ente querido é mais ou menos assim, dois presos. Um venceu a pena. Será que o outro vai querer que ele continue preso? Vai querer que ele vai embora. Não esqueça de mim. Os momentos que nós passamos piores foi amizade que lá também tem amizade. Então, para a gente entender, quem foi para o mundo espiritual já cumpriu com exceção do suicídio. Mas mesmo suicida, quantos suicidas dão conta que equivocaram ora, perder Jesus, a família ora, ele é socorrido. Quantos são socorridos? Então, nós temos que entender que tudo que acontece conosco não é para a gente fugir da vida, não é para adoecer, é para aprender com aquela lição. Aprender com aquele marido difícil, com aquela esposa ciumenta, aqueles filhos ingratos, aqueles entes queridos que obra da gente o tempo todo, aqueles inimigos gratuitos, o que eles estão me ensinando? O que que essa lição veio para mim? Então, nós temos que entender o que que eu vou aprender com essa lição, com essa queda de um ente querido, meu ente querido em vendedor para o crime, o que que eu vou aprender trazendo um espírito que não veio para ser criminoso, mas não deu conta, acolher e não reclamar. Senão, começo a clamar muito mais, ser grato a Deus, pedir a Deus fortaleza, porque o mundo espiritual manda para nós. Reescutando o livro há dois mil anos, geralmente uma vez por negócio de fazer isso, me chamou muita atenção uma fala de Lívia, a ex-esposa de Emmanuel, quando ela era senadora Púlula em Púlulas, quando ela chega nas instâncias mais superiores, ela, os primeiros cristãos que desencarnaram aqui na Terra foram duzentos cristãos. Eu fiquei impressionado com o tamanho do circo romano, ele tinha capacidade para trezentas mil pessoas. Fiquei impressionado com os dados do próprio Emmanuel, que foi senador. No dia que foi crucificado, levado para as férias esses cristãos, eles foram ditos que eram escravos. O negro escondeu. Nesse dia rungi de festa para homenagear os senadores que tinha mais de vinte anos de trabalho. E nesse dia das redondezas, dos preços da redondezas, Emmanuel coloca que tinha mais de meio milhões de pessoas para aquele espetáculo nefano. E Lívia, quando ela chega no espiritual, após ouvir Jesus falando, agradecendo, ela fala com um dos benfeitores, Simeão, fala Simeão, diante de tanta maravilha, os problemas na terra são miseráveis, são tão pequenos, de tanta beleza que nós recebemos aqui no nosso bom. Começando com Jesus, a vida dela foi uma vida de testemunho, sofreu calúnia, que havia cometido um adotério com pão supilados, e ela ali de silêncio, cuidando, aquele homem, que é aquele homem orgulhoso, não deixou que ela cuidasse da filha, ela tinha tudo para reclamar, mas ela buscou Jesus. É isso que nós temos que fazer. Nós podemos buscar os nossos direitos, sim, mas não com violência, não com discurso de ódio, não com ataque, nós temos que respeitar as pessoas, as escolhas, as religiões, o futebol, a política, nós temos que respeitar as pessoas, a escolha dela. Eu não posso tentar trazer todo mundo para me agradar, nem Jesus conseguiu isso. Então, nós ficamos nesse processo de reclamação e vamos adoecendo. a cada dia que passa, nós começamos a ficar mais cansados. O Espírito dos Dias da Cruz, quando eu psicografava uma obra com ele, quando a alma doerce, ele fala que quando nós saímos da sintonia do Cristo, nos pensamentos, com Deus, nós ficamos desnutridos da poderosa energia do amor e adoecemos. Pode observar quando entristecemos, nós começamos a adoecer. Quando revoltamos, começamos a adoecer. Porque dá uma afasia emocional, aquela paralisação, a gente começa a ficar descrente de tudo. Aí nós começamos a ser pessimistas. Eu não acredito em nada. Ah, tudo está ruim. olha como nós vamos perdendo esse contato com Deus. E vamos gastando o frio vital adoecendo. E cada dia nós vamos adoecendo mais. Talvez nós teríamos que viver 70 anos e vivermos 50 porque gastamos. Humberto de Campos conta uma história, uma das suas obras, que uma pessoa reclamava de tudo. De tudo ela reclamava. Ela perdeu 22 anos da recarnação. Desencarnau antes. 22 anos. Uma personagem chamada Belarmino Bicas. Eu já cheguei a fazer até uma palestra que a gente trazia o data show mostrando. Reclamou tantas vezes do padeiro, reclamou tanto do leiteiro, reclamou da sua reclamou da mulher, do filho, do cobrador, dos empregados, ele desencarnou com 22 anos antes gastando o previsibilidade. É a reclamação. Agora, quando nós agradecemos, nós entramos em sintonia com o mais alto. Toda vez que nós olhamos para cima, nós entramos em sintonia com o mundo elevado, na prece, na música. Toda vez que eu venho aqui, ela me brinda com a música, Maria, eu fico tentando entender, é uma profundidade essa prece, cada vez que eu venho aqui, eu extraio uma coisa nova, eu nem sei como que aconteceu, graças ao Simbal, nós estávamos numa reunião para lançar uma peça teatral em Viçosa, com o grupo teatro da faculdade de Federal em Viçosa, que eu havia psicografado a obra, Prisões da Alma, e a Florença falou, deixa eu fazer a prece, que era que é escritora, eu falei, tudo vou deixar para você que você é compositor, é músico, aí foi um dia em casa e falei, eu orei, José, nós conseguimos uma pessoa, que eu faço essa música maravilhosa, eu tenho abelha, eu tenho abelha, eu tenho pedido tantas pessoas, mas a abelha é com tanta alma, isso é gratidão, isso é oração, a música elevada é uma oração, o nosso corpo recebe tanta energia boa, eu brinquei com o nosso amigo Padilha, eu falei, eu vou trabalhar no cantinho, eu vou lá para minha casa superior, no cantinho, brinquei com ele, porque ali a gente dá um banho de energia antes de começar a palestra e após a palestra a música, mas às vezes a nossa inquietação e nós ficamos perturbados embora, claro que tem o tempo, quando a gente deixa a gente a gente fica aqui até de madrugada e não é o céu e a gente começa a queimar essa energia, chega lá fora, às vezes tem um carro que custou mais, às vezes no trânsito um desavisado nos fecha e nós começamos a reclamar, brigar, perdendo todo esse passo que nós tomamos aqui. não é assim, chegamos em casa os desafios e nós perdemos. Então, de graças a tudo, eu sei que todos aqui, nós estamos aqui, estão passando por provas águas, cada um no seu campo, todos nós, não tem ninguém aqui na terra que não está sendo experimentado agora para a fidelidade, é o que Emmanuel fala para nós que a arena agora vai ser o mundo e os leões vão ser as pessoas. É a crítica, é a calúnia, é achar que a gente é fanático, que a gente é duido, que a gente é isso, que a gente é aquilo, e a gente toma muito cuidado para não querer agradar as pessoas e desagradar a Deus. Nós temos que ter bom senso, analisar com muito carinho qual está sendo a minha postura perante aquele ente querido que eu vejo a arena mais completa dentro de casa. E os leões mais ferozes são nós que estamos ali juntos. É tanto que o espírito cheia a gente escreve uma obra convivência doméstica da Fátima, que a família é um curso de doutorado para a convivência pacífica e fraternal. Doutorado. E a maioria de nós estamos reprovados porque é um lugar onde a gente tem liberdade e as pessoas têm liberdade conosco. Por que as pessoas gritam dentro do lar conosco? Porque elas sabem que nós amamos elas. E por que nós cambramos com elas? sabe que elas amam que elas não nos perdoam. Mas nem sempre muitos nos dão conta. E a gente começa a ter animosidade. Aí nós começamos a reclamar da minha esposa que minha esposa é isso, que minha esposa é aquilo. Eu estou clamando para ele. e eu parei para pensar e olhar no olho daquele ente que ele falou o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está nervoso? Como está lá no trabalho? Às vezes a esposa está ali sem saber de uma pergunta. E por isso hoje parece que não tem muita a dona que casa aquela mulher que não precisa trabalhar. eu nunca vi trabalho mais árduo do que eu trabalhar de casa. Com exceção mesmo na empresa. O que a empresa tem lá em casa é o dia inteiro é rotina para desenvolver a paciência. Eu sempre gostei do trabalho do lar. Lavar, passar, cozinhar, uma casa cuidar de mim. Eu sempre gostei muito disso. Mas é um desafio todo dia a mesma coisa. Você acaba de lavar o vasilho e toma um copo e deixa eu ir. E um dia eu reclamei com um amigo espiritual. Falei, meu amigo, como é difícil conviver na casa onde as pessoas não têm uma noção. Qual é, meu filho? Eu concordo com você. E me fez uma pergunta para me dar uma resposta. Você quer evangelizar-se ou evangelizar as pessoas? Eu quero evangelizar-me. Então vai e faz. Tudo que você vê fora do lugar você faz. Você vai ensinando. O que que disse Jesus? Eu vim servir e não sei servir. mas o que que nós fazemos? Reclamamos. Que tanto de vasilha é porque ele teve muita comida. Que tanto de prato é porque ele teve muita comida. Gente, a máquina da roupa roda de roupa porque nós comprando muita roupa graças a Deus. Aí nós começamos a reclamar e Deus fala para reclamar e não tirar. Ele não quer. Aí nós falamos meu Deus do céu o dinheiro não dá para nada. Não vai dar porque nós estamos reclamando. Onde está o excesso? O que que eu preciso de fazer? Agir. Mas qual que é a nossa defesa? Achendo que vai resolver o problema. Reclamar. ao passo de ser grato. Orai e me diga Jesus Senhor. Dá-lhe sabedoria para saber viver nesse momento de escassez. Porque às vezes a gente perde um emprego, aposenta, o salário cai. Às vezes acontece que a gente não dá para trabalhar mais. Às vezes vem um curso com a doença. Que lição que eu estou tirando disso? É reclamar ou agradecer a Deus? Agradecer a Deus. Buscar entender o que está acontecendo com o filho, com o ente querido, com os nossos pais. Porque como disse o casoso, o tempo não para. E não para. O tempo continua. O tempo está indo. Não deixemos para amanhã. paremos com a reclamação. No livro Há dois mil anos que eu estou citando, que vai dar a história do tema, depois que o Espírito Emmanuel participou de uma, que era o senador Pobo Lentos, uma senhora lá da corte também fez toda uma montagem que Lívia estava traindo com Pilatos. Mas Lívia tinha ido lá para pedir Pilatos para soltar Jesus. E ele acreditou. Ele ficou 25 anos sem conversar diretamente lá. Não permitiu que ele educasse a filha separadamente. Não acreditava. Até que um dia uma amiga dele, na hora da desencarnação, um benfeitor apareceu, ela é inocente e você não a defendeu por causa do orgulho romano, da vaidade romana. Não podia. E o que que ele falou? Daqui três dias, quando eu vou, vai ser a comemoração que ele soube colocar aquelas coisas de flor na cabeça dos operadores que eu vi, eu vou depositar os pés dela. Eu vou fazer uma sorpresa para ela. E no dia ela foi para o circo como uma cristã. E ela estava com a roupa de Patrícia romana. E a Ana, sua escrava, não estava. Ela trocou de roupa com a Ana. A misericórdia divina é fantástica. Porque a Ana tinha mais, tinha, precisava ficar mais na terra. Um pouco mais. E ela não. Quanto tempo nós vamos levar para dizer para o outro eu te amo. Me perdoa. Eu te perdoo. eu vou aguardar para o aniversário. Nós temos uma lixa da presente do aniversário. Dá presente agora. A palavra ela fala presente. Passou na loja de uma coisa bonitinha que é bonitinha minha mãe falou que bonitinha é feio e enfeitado. Uma coisa bonita. Olha, eu estou vendo uma carteira que meu marido vai consultar. Deixa eu comer essa carteira que está precisando. Eu vou esperar no Natal. E se não tiver Natal? E nós compramos coisas para a ocasião. Essa roupa de cama para a ocasião. Sabe que vai ter essa ocasião? Essa toalha de mesa é quando eu vi e visita. Hoje é uma coisa rara visita nas nossas casas. Está tudo online. Tudo virtual. Até os filhos são virtuais hoje. Mãe, tudo bem? Te amo. Estou com saudade mas não aparece. A gente também te ama e não aparece também no pai. nós ficamos muito virtuais parece que nós estamos treinando para com espíritos ou os médios que vêem. Então nós começamos com essas coisas mas reclamar é bom. Para nós achamos. E às vezes nós compramos aquela roupa linda aquele sapato aquela coisa que a gente acha dele chega e ele olha e fala assim poxa assim você me quer. A gente respira fundo ora não ele fala mas o seu amor por mim não tem valor. Hein? Por favor então o cartão de cheque limitado o cartão de crédito limitado quando ele pode pode gastar mas o que a gente faz não dá pra ele não me dá mas por que que a gente está juntos? Estamos juntos por que nós estamos juntos? Por que que nós casamos? Algo nos chamou nos chamou o que que eu vi dele o que eu vi nela pra casar? É esse fogo essa beleza que tem que ser mantido que é o namorar João Anderange fala que é a fase do engano no namorar a gente qualquer vem chegar em casa a moça tá penteada tá linda perfumada depois que casa aí tem intimidade que é todo mundo amigo aí perde o casamento que fica amigo tem que separar amigo mas é esposo mas aí nós começamos a perder no domingo de ele ficar em casa ele fica com aquele pijama igual a imunometária o dia inteiro na televisão e ela olhando pra que dia que ele é um homem lindo que eu casei e ele não sai com ela não sai pra jantar eu tô aproveitando a época dos namorados tá tá chegando o amor então vão parar de reclamar então não sai mais pra jantar antes saia abria a porta do carro dava flores hoje são as palavras rudes que nós fazemos com quem vive com Deus ingratidão por que que não perguntar por que que não falar olha eu estou insatisfeito com a sua atitude por que que você me agiu muito assim você me deu nem boa noite tem um motivo porque nós também somos assim quantas vezes nós esquecemos de cumprimentar de dar um bom dia de dar um sorriso mas queremos que as pessoas nos agradem o tempo todo de nós isso chama amor esperança se nós não temos aquele amor o amor que é o amor divino mas nós podemos ter o amor eros aquele amor que cativa aquele amor que une até que um dia nós vamos ter esse amor transcendental mas para isso faremos de reclamar da vida das pessoas de nós hoje eu tenho observado que a maioria das pessoas estão com autoestima baixa falta de auto amor de autoconhecimento então Jesus colocou lá eu venho vos trazer dois mandamentos o primeiro amar a Deus sobre todas essas coisas o segundo semelhante ao primeiro amar o próximo como a ti mesmo aqui estão todas as leis e os profetas mas quem não ama o próximo não ama a Deus quem não ama a Deus não ama o próximo e qual o próximo mais próximo meu eu eu tenho que me amar primeiro a escada começa do primeiro da graça mas se eu olho no espelho eu só vejo um efeito em mim se eu vejo um efeito tem que consertar não é reclamar ah mas meu cabelo não está assim então eu vou pôr do jeito que eu quero vou ficar reclamando a vida mas meu corpo não está assim deixa eu pôr do jeito que eu quero aí fica ah mas estou feio eu estou isso estou aquilo às vezes não tem jeito né a gente tenta tem um limite que eu acho linda a lei da gravidade ela é honesta com todos não tem jeito nem Ivo Ivo Pitangui Pitangui né conseguiu vencer a lei da gravidade que ele não conseguiu fazer plástica nem no pescoço e nem nas mãos é verdade e chega um momento o organismo volta à realidade não tem como as pessoas vão fazendo plástica vai perder a sua fisionomia porque não tem jeito mas que nada que um botox ali não dá uma alegria é bonito uma vez o espiritual falou eu acho lindo José a vaidade feminina equilibrada aquela mulher que cuida aquela mulher que sabe pavonear que bonito você tem que se arruma ela diz ah ela está velha depois que está velha antes de arrumar não o casamento acaba o homem está bem e às vezes o homem chega assim você me conheceu ou assim mentira não te conhecia assim não você era lindo você era corredor você era atleta hoje você está aparecendo aqui tem uma pochete na barriga no capacete mas você tem que gostar de mim é assim mas quando ele está na sala assistindo a televisão que parece aquelas beldades ele se suspira mulher é isso não mulher é a sua que você escolhe aquela vai é atriz não é a sua não e ela é cara você tem condições de pagar uma escova ali ou arrumar o cabelinho ali hoje hoje a amiga minha falou que já não é mas é o que ele cabela progressivo que é a harmonização eu falei não deve ser harmonizar o cabelo ele é rebelde eu posso aplicar passa eu posso aplicar na canela mediuna que vai ficar enrolado ele é rebelde mas harmonizar e nós homens a mulher ela se prepara ela arruma não é pra ela não é pra nós e para as outras que ela quer ficar mais bonita que as outras vai num casamento que a mulher vê uma outra com um vestido igual a dela acabou a festa ela vai embora na hora deixa eu ir embora e o homem já é deixado esse lado nosso é bonito mas tem que tomar muito cuidado pra também não chegar ao excesso então nós temos que começar a cuidar falar coisas bonitas falar coisas belas ser mentiras ser verídico ser real porque chega um momento que não tem como nós vamos envelhecer vai ter ruas o cabelo vai lá tem hora que não tem tinta mais se dá conta ou fica com ele branco ou fica careca porque ele fica frágil então a melanina acaba no cabelo não deveria acabar a melanina no cabelo ela deveria ficar pra sempre então a gente tem que observar vou colocar a melanina nem sei se o cabelo se o cabelo é com a melanina porque a melanina tem que manter a nossa cozinha então a gente tem que observar que quando eu fico reclamando o meu ente querido meus amigos estávamos mais feios porque eu passo ver aquela imagem que eu coloquei dele e está chegando dia dos namorados ah mas eu estou velho mas espera aí mas está vivo está aí está bonitinho os dois irmãozinhos vão tomar um chá vão tomar isso vão passear é o momento de relembrar de contar os causos mas não estão tendo paciência para sentar com o outro ah ele fala a mesma coisa ouve a mesma coisa ela fala a mesma coisa ouve a mesma coisa você lembra ele só conta a coisa boa você lembra quando a gente conhece você lembra isso e a gente vai meu Deus e vê esse homem e vê essa mulher com essa mesma coisa isso mata porque gravou eu tenho na minha prateleira lá no meu guarda-roupa onde eu coloco os meus livros na universidade meu retrato de casamento eu paro e fico olhando isso porque você está olhando como você é bela você mudou muito para falar que isso estou mais velha você é linda que sorte que eu tinha de conquistar realmente ela é linda ela está mais velha eu também estou mas continua linda porque Jesus disse se teu ouro for bom todo teu corpo será luz se o ouro for mal teu corpo será trelo há quanto tempo nós não falamos com o outro você é especial para mim eu te amo eu sou muito feliz de ter te conhecido há quanto tempo nós não conversamos com aquelas pessoas que nós não gostamos mandamos uma mensagem de amor uma mensagem de carinho isso é gratidão mas reclama e reclama é porque que todo mundo reclama de sobra a minha foi a segunda mãe e continua no mundo espiritual eu vi o lado eu vi o lado mãe que tinha que proteger a filha porque ela me conhecia ela era exigente austera porque ela me conhecia ela doente em vana mas depois tornou-se minha mãe é tanto que quando eu casei ela era viúva os filhos casados e a filha mais nova é a caçura e quando eu fui buscar mudança para a capaipatia eu encontrei a triste eu falei por que a senhora está triste ela falou por nada eu falei a senhora já arrumou a mala da senhora estou levando a senhora ela deu um sorriso eu falei é verdade a senhora vai morar com meu quarto e a senhora está lá mas mesmo você resta em casada eu falei sim senhora porque a senhora me ensinou muita coisa quando eu mais precisei na vida foi a senhora que me acolheu com a bravura da senhora a senhora me ensinou a braveza a senhora me ensinou a ser um homem a buscar Deus a primeira vez que eu li uma bíblia a senhora que me mostrou o salto 91 a senhora e minha mãe minha mãe foi a primeira porque a senhora ficou muito espiritual eu vi valores tinha hora que eu tinha raiva dela me deixava sair sozinho com a filha hoje está muito fácil eu brinquei com o ex-por no dia que nasceu e eu falei Deus é tão bom se desse você nasceu hoje você estava sem casar sem filho eu falei realmente cada noite de irmão não fala da época então eu quero mostrar para nós com carinho que nós vamos reclamar sim mas vamos consertar vamos reclamar por coisas boas se eu quero reclamar com meu ente querido ou com um amigo ou aqui na casa espírita em particular olha o que Jesus coloca se teu irmão pecou contra vós e de a soz em particular ter com ele e exponha o pecado o erro se ele tiver te escutado você ganhou um amigo quando a pessoa nos chama e uma técnica que eu sempre falo quando nós somos conversar com uma pessoa para falar uma coisa grave primeiro fala as coisas boas que ela abre ela pega a confiança porque o instinto de defesa eu chego a você e isso ele arma ele não vai atacar fala da beleza você é um marido maravilhoso mas aquele excesso de bebida vamos falar é bom você está saindo do mundo você está mandando depois o que está acontecendo a pessoa se abre se a gente chega você é um machacelo você é isso você é aquilo o instinto de defesa é o ataque então meus queridos irmãos minhas queridas irmãs a reclamação nos aguenta e faz com que as pessoas afastem de nós porque ficamos tóxicos porque é uma pessoa tóxica porque todo momento quem ganha com a pessoa reclama o tempo todo nem os obsessores aguentam eles falam eu vou embora ele chega a me obsediar então eu gostaria de agradecer a vocês pelo carinho pela atenção pelo convite mas vamos dizer para o você é importante para mim ah mas eu sou divorciada e os momentos bons que viveram juntos tem que ser amigos que você há não ganha em mim não é duelar para ter posse dos filhos posse de coisas materiais façamos o próximo aquele que Deus fizesse é repensar é ver valores é ver beleza na vida nas pessoas e em nós que Jesus nos abençoe que Jesus nos amare e que a misericórdia divina possa estar conosco eu gostaria de dar um recado para vocês quando eu cheguei aqui hoje a noite quem me recebeu foi o Espírito José Grosso eu não sei se ele trabalha com vocês aqui já a pronúncia eu te lio é José Grosso ele apareceu para mim e falou filho fala com o pessoal que esse ponto de luz a luz para ficar cedo ela precisa de combustível qual que é o combustível amor disciplina e vontade de ser útil ao próximo que esse ponto ele seja uma tocha que ele seja não coloca não coloca debaixo do candeiro do candeiro não mas coloca ensina ok não tenha timidez porque a casa é um ponto de luz quem vai buscar a luz é quem está na trepa do sofrimento da dor do desespero que é em consolo e para isso a gente não pode ter pressa nós temos que orientar acolher conversar e abraçar com muita ternura para que a gente consiga cumprir com essa mensagem porque aqui é um ponto de luz e vocês acenderam um ponto de luz e na noite escura das ilusões dos tormentos da loucura um palilho de fósforo acesa à noite atrai os incertos o luar a luz de um brilão quando nós estamos na escuridão eles nos sinalizam o poder da luz o poder da luz interior de cada um de nós é muito importante então que essa claridade permaneça aqui com vocês vocês pediram solicitaram-nos que viéssemos ampará-los e nós estamos tanto eu como Palminha e hoje o incrível ou José Cléber como vocês chamam nós aceitamos esse desafio fora da caridade de nossa salvação e a caridade como Jesus nos compreendia benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheia e perdão das alheias continue no posto de vocês porque aquele que quer ser cristão não tem tempo para reclamar mas para agradecer ele chora no quarto e sorri na sala porque já conhece Jesus que os conflitos íntimos não sejam motivos para ele não vir ajudar o outro que está com o pior conflito do que o Deus que não deixa que a ociosidade o desânimo tolhe as vossas respirações porque vocês foram escolhidos por Jesus foi Jesus que escolheu cada um de nós não fomos nós que escolhemos Jesus por isso que ele fala eu sou um bom pastor e vós sois as ovelhas que o meu pai me confiou e nenhuma das minhas ovelhas perderam que Jesus possa abençoá-los aproveitando ao médio que nos dá essa facilidade embora que tem médios que já aceita a nossa inspiração nós desejamos a vocês muito trabalho muito amor muita renúncia para adentrar no reino dos céus que é na paz interior votos da equipe espiritual e hoje eu fui escolhido o irmão de sempre José Grosso paz eu gosto dos corações gratidão do irmão José Grosso e toda a equipe espiritual que nos assiste e que nos auxilia nos trabalhos por que dizer que a vida é triste que o mundo é fera fantasia felicidade não existe e que o amor é hipocrisia por que viver nessa largura igual dizendo o amor de Deus por que chorar só desventuras se existe luz nos olhos teus a vida é bela minha amiga porque viver na solidão se brilha o sol no teu caminho faça feliz teu coração sebeando amor onde há espinhos até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar o que é você não vem glorir estrelas mil junto ao luar a vida é bela minha amiga o encarnecer em multicores deixa saudades no horizonte entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a ponte além da noite o sol desponta e a natureza se enverdece o amor de Deus é amor sem conta embala o mundo em doce prece a vida é bela minha amiga a vida é bela minha amiga amir é o é E aí